Quer se tornar um desemparador de jogos? Clique no botão de se inscrever-se e ative as notificações assim para não perder nenhum vídeo novo do canal, ok? Então, vamos para a vinheta! Livestreams Gameplays Detonados Tutoriais Você encontra no... Tirapogames O canal de games clássicos Salve desemparadores, tranquilo? Hernandes Jr. aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tirapogames Estou aqui para estrear mais um vídeo no quadro Zerando e Apenas Um Vídeo, finalmente E o game que escolhi para vocês aí, para ir até o final É o Road Fighter do Nintendinho, esse clássico aí dos games de corrida Da Konami E, tipo, essa aí é a versão japonesa, tá? Independente da versão que você escolha, americana, japonesa ou europeia A tela de título muda E, tipo, os sonhos também mudam, eles ficam de certa forma mais agudos e tal Beleza? Mas isso não interfere muito na jogatina Beleza? Isso aí é só uma curiosidade para levantar para vocês Enfim, aí, como vocês estão vendo a tela de seleção do game da versão japonesa A versão europeia é muito mais bonita Aparece a tela de nível de dificuldade No caso, se você zerar no nível 1 Você... Você passa para o nível 2 Você passa para o nível 2, que é o nível mais difícil No caso, são 4 fases O game é bem curto E, sem mais delongas, vamos zerar esse clássico Como eu sei que o Road Fighter não tem música Então eu vou estar colocando umas músicas de fundo aí Para não deixar o gameplay tão monótono, beleza? Então, sem mais delongas Vamos nessa Com o botão B A gente acelera até 220 E com o botão A A gente acelera até 400 por hora É muito rápido mesmo No caso, vamos ver com o botão B aqui Rápido, de boa, né? No caso, eu estou jogando a versão japonesa Ele só crava até os 197, 195 por hora E se... E no caso das outras versões, como europeia e americana Ele vai a 220 E... O 400 por hora se mantém em todas as versões Beleza? Isso aí é só para dar um alertinho aí para vocês Só uma curiosidade E também tem um esquema Se você passar toda a fase sem bater Aparece o Superman ali no canto da tela Eu vou tentar mostrar para vocês, beleza? Então, vamos lá Vamos desvendo aqui de boa Aqui no caso, se eu zerar o nível 1 São 4 fases Ele vai começar de novo no nível 2 E se você zerar no nível... Olha o Superman aí no canto Se você zerar no nível 2 também não vai fazer diferença Ele vai começar o game de novo Só que muito mais difícil Então, vamos lá Vamos conseguir Vamos seguindo aqui Estou jogando no modo normal ali Como vocês estão vendo Aqui desviando de todos os carrinhos E... Pegando os carrinhos coloridos Que são combustível Passamos a primeira fase E uma coisa Se você bater Você perde uma certa quantidade de combustível Quando você anda Obviamente você perde Se você ficar parado Ele gasta combustível a mesma coisa E se você apertar Start Não, estou zoando Mas... Mas tipo, tudo nesse game Faz você perder combustível Tudo Se você anda, obviamente você perde Se você para Você gasta combustível É uma bosta Se você bate Gasta muito combustível no game E você tem que... Bosta E você tem que ir, tipo Ir pegando os carrinhos de combustível E ir desviando com cuidado, cara Porque se você não pegar os carrinhos de combustível Você se ferra bonito nesse jogo E também você tem que ter um reflexo de ninja Nesse jogo, tá ligado? Eu vi o Angico jogando Road Fighter Cara, o bicho manja muito, velho Ele manja muito assim como o Marshall também, velho Muito bom Inclusive os canais vão estar na descrição Que eu estou indicando agora Que eu falei, no caso Como eu bati Não vai aparecer o Superman No canto da tela Se você passasse todas as fases sem bater No caso, se você passasse a fase sem bater O Superman aparecia no canto superior esquerdo da tela E isso era uma referência E ele aparece com cada Konami nas costas Se você não viu Eu... Dá um rewind na ferramenta do YouTube aí Que você vai ver, beleza? Então vamos lá E passamos à segunda fase, amigo Com seis de combustível Essa gameplay aqui vai ser uma das mais curtas do canal Mas sem dúvida é uma das mais divertidas, cara Pra relembrar aí a nostalgia de quem jogava Road Fighter Esse game aqui que eu estou jogando é a versão do Nintendinho, tá? E tipo, ele teve a versão pro Arcade Teve a versão pro MSX E foi portado pro NES Bosta Essa terceira fase aqui é muito apelativa, cara Porque olha a estreia Olha A... A dinâmica da fase, cara É totalmente estreita a estrada E você só tem dois bagulhinhos pra desviar E você tem que tomar muito cuidado aqui E você tem que ter um reflexo aqui E tem que ter muita calma pra passar Porque essa parte é uma bosta, velho Uma bosta por completo Mas enfim, vamos lá Vamos lá Dei sorte ali do carrinho vermelho Não bater em mim Mas eu bati no carro azul Não é uma merda ali Mas enfim Eu tô passando com o carro Com o carro na velocidade Apertando o botão B Porque se eu apertar o botão A Que é capaz de eu bater Ó Apertei o botão B ali pra frear Desapertei o botão B pra frear E acabou Acabei batendo de novo Puta que pariu Eu vou acabar perdendo, velho Eu acho Eu acho Se eu não tomar cuidado aqui Eu preciso do carrinho de combustível Urgentemente Vamos lá O carrinho de combustível Graças a God E eu bati de novo Eu acho que dá de passar Mesmo com esse tanto de combustível Vamos lá Vamos lá Vai lá Vai, 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 vai Aê Com três pontos de combustível Cara Estamos quase zerando o game Estamos quase zerando o game Vamos lá Quarta fase E última também As fases nas montanhas Vamos lá Sempre vai freando, cara Porque essa Porque esse background aqui Dessa última fase É muito traíra, cara É muito traíra Tipo, pra você frear Não tem um botão de freio Só se você tiver os botões de turbo No seu controle Mas eu vou freando Da forma tradicional do Nintendinho Desapertando o botão Porque ele não tem um botão específico Pra freio No controle do Nintendinho Que eu acho que a maioria Deve ter jogado Um NES original Ou pelo menos um Famiclone Tem os botões A, B, Start, Select E as direcionais Não tem botão de turbo Mas nos Famiclones Eles acrescentaram o botão de turbo Porque no caso Tem muitos botões Tem muitos jogos Que exigem Exigem que você Fica apertando Esmagando o botão Que nem um imbecil Mas enfim Vamos lá Vamos nos focar no game aqui Desviando aqui Tomando cuidado Com as poças de óleo Essa porra da tontura Nessas curvas, velho Caramba Nós estamos quase zerando o game Vamos lá Pegando o carro de combustível aqui Esses carrinhos Azuis aqui São muito traíros Olha isso E Zeramos o game Muito simples Cara E tipo Foi a gameplay mais rápida Aqui do canal Galera Muito obrigado Por ter acompanhado o vídeo até aqui Se você gostou Deixa o seu like Adiverem os favoritos Pra ajudar o canal Divulgue pelas suas redes sociais Como Facebook, Twitter E muito mais E sigam nas minhas redes sociais Estou todas na descrição do vídeo Meus dois canais de covers de violão Bão estar na descrição também Caso você queira dar uma conferida E Não esqueçam de dar uma curtida Na minha página do Facebook Cara Que isso aí ajuda bastante Lá eu vou estar informando vocês De quando vai ser lançado O vídeo novo E tal E de novas informações também Sobre o canal Galera Eu agradeço a cada um Que está acompanhando o meu canal Até aqui Estamos quase batendo a meta De mil inscritos Estamos chegando Já estamos chegando A 700 Estamos com Seiscentos e sessenta e poucos Galera Eu agradeço a cada um Que acompanha o canal Até aqui E também estamos com Faixa de quase 20k de views Muito obrigado mesmo A todos que acompanham Até aqui Eu vou estar jogando Pelo menos até o final Da primeira fase Aqui no nível 2 Aqui pelo menos Vamos ver até onde eu vou chegar Beleza? É, pelo visto eu não vou chegar Muito longe não Mas enfim galera Muito obrigado por ter acompanhado Até aqui Um grande abraço Valeu E até a próxima Se cuidem